Segunda-feira, 28 de novembro de 2011. No Vale Mais de hoje, conheça a Escola de Arte e Educação do município de Campo Bom, que completou 20 anos neste domingo. O espaço oferece 17 oficinas, que trabalham dança, teatro, música, artesanato e ajudam no desenvolvimento da comunidade. Vestibular de verão, veja como foi o sábado de processo seletivo na Unicino São Leopoldo, Porto Alegre e no Polo EAD em Canoas. No estúdio, a gente fala sobre o sexto seminário de pesquisa CEPOS, Comunicação, Economia Política e Sociedade, que acontece nesta semana na Unicino São Leopoldo e Porto Alegre. E ainda, conheça os resultados da campanha de sustentabilidade da Fê Comércio RS, que arrecadou equipamentos de informática e telefonia pós-consumo em todo o Rio Grande do Sul. O Vale Mais está começando. Fique com a gente! Olá! O Vale Mais começa falando sobre o vestibular de verão 2012 da Unicinos. O processo seletivo movimentou o último sábado no campus de São Leopoldo, Porto Alegre e nos polos de educação à distância da Universidade. Foram cerca de 7 mil candidatos inscritos em mais de 60 cursos presenciais e 9 a distância, ofertados pela Universidade. Os cursos mais procurados dessa edição foram Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arquitetura e Urbanismo e Administração, todos noturnos. E claro, a TV Unicinos fez uma cobertura especial do vestibular, desde a chegada dos primeiros candidatos até o fim do dia de provas. Acompanhe! Diferente da maioria dos sábados do ano, o último começou o mais movimentado na Unicinos. Uma hora antes do início da prova de redação, primeira parte do processo seletivo da Universidade, diversos candidatos já circulavam pelo campus de São Leopoldo. A maioria precisou driblar a ansiedade, como Priscila, que veio de Novo Hamburgo para tentar uma vaga no curso de Engenharia de Energia. Um pouquinho dá, ainda mais a incerteza do assunto, do tema da redação, geralmente é bem difícil, concentração também, né? No campus de Porto Alegre, teve mais de 600 inscrições em duas modalidades, o ensino à distância e o vestibular presencial. Quem optou pelo EAD realizou apenas a redação. As novidades de cursos, como Relações Internacionais e Jornalismo, também foram ofertados no campus da capital. Esse vestibular, além do novo formato, né, do vestibular com provas objetivas, nós temos dois novos cursos em Porto Alegre, o curso de Relações Internacionais e o curso de Jornalismo. E nos alegra muito de comprovar que o curso de Relações Internacionais é o curso mais concorrido aqui no campus de Porto Alegre, né? Mostrando o quanto o público procura esse tipo de formação. No polo de Canoas, o clima também era de expectativa. Cerca de 150 candidatos estiveram no Colégio Maria Auxiliadora para realizar a prova de redação. Todos os polos em que foi ofertado o vestibular tem toda a estrutura de salas de aula, um acolhimento, né, como a Unicinos costuma fazer em todos os seus vestibulares. Eles são muito bem recebidos aqui, tem toda a estrutura para fazer a prova de uma forma bem tranquila, né, durante o sábado. Na parte da tarde, a expectativa maior era para a prova objetiva, uma novidade nesta edição. Os candidatos iniciaram a segunda etapa a uma e meia da tarde e tiveram até seis horas para responder 50 questões multidisciplinares. As perguntas exploraram raciocínio lógico em diferentes áreas do conhecimento, além da interpretação de dados e de informações. Cristina fez vestibular pela primeira vez para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu estou bem empolgada, eu espero que eu acerte bastantes questões. O tempo é tranquilo para as 50 questões que tem para a gente fazer. Espero me sair bem e passar no vestibular. Já para os candidatos adventistas, o dia de vestibular foi diferente. Eles passaram quase 10 horas dentro de uma sala, onde desenvolveram várias atividades para passar o tempo. Cantaram, rezaram e desenvolveram dinâmicas para conhecerem novas pessoas. Para os candidatos, esse apoio da universidade foi fundamental. Ansiosa, meio nervosa também, porque é bem complicado a gente ficar nessa época formando os de terceiro ano, começar uma vida nova, sair de um ritmo e ir para um outro ritmo bem diferente, que é trabalho, estudo mais prolongado. E espero passar. A expectativa é que eu passe, porque é tudo bem complicado. A gente que é adventista, assim, é uma aprovação, porque você tem que vir bem cedo para fazer a prova bem tarde da noite e essa é uma das primeiras que muitos a gente vai ter que passar por acreditar que Jesus está voltando e acreditar nele. E por saber que é muito melhor a gente ficar aqui, mas saber que talvez, apesar de muitos pecados, muitas coisas erradas, mas sempre tentar fazer o certo para pelo menos ter um lugarzinho reservado para nós. Para dar todo o suporte necessário no dia de provas, a Unicinos preparou uma estrutura com diversas atividades no Campo São Leopoldo para os candidatos e acompanhantes. Entre as atrações estava a banda Sociedade Bico de Luz, que embalou a expectativa de quem passou pela universidade. Estão perdido, nessa noite, eu e o meu copo de cerveja quente No dia 29 de novembro, será divulgada a lista dos candidatos selecionados para a segunda etapa do processo dos cursos que preveem essa atividade. E as provas serão no dia 30. Já o listão para os demais candidatos será divulgado no dia 3 de dezembro. Mais informações pelo site unicinos.br barra vestibular. A meta era de 100 toneladas, mas o sistema Fê Comércio RS, em parceria com o Sesc RS, arrecadou 549 toneladas de equipamentos de informática e telefonia pós-consumo em todo o Rio Grande do Sul. O recolhimento de celulares também superou a meta inicial, que era de 20 mil, arrecadando 37 mil aparelhos. A ação faz parte da campanha de recolhimento de equipamentos de informática e telefonia pós-consumo, iniciada em agosto deste ano. E quem está aqui conosco para comentar esses resultados é a gerente do Sesc São Leopoldo, Andréa Guedes. Olá, Andréa. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Andréa, lá no mês de agosto você esteve aqui para falar, então, sobre o lançamento dessa campanha. Os resultados realmente superaram todas as expectativas? Como é que foi a adesão? Então, com certeza. A gente tinha essa meta, né? O sistema Fê Comércio de 100 toneladas e 20 mil celulares e acabou realizando 549 toneladas e 37 mil aparelhos celulares, né? No início, a gente achava que não seria um número tão grande, né? Porque a gente não tinha ideia do todo, né? Nós ficamos concentrados aqui na nossa unidade operacional com a realização em São Leopoldo e também no balcão que a gente tem em Sesc, Senac, em São Sebastião do Caí. E somente agora, na sexta passada, que a gente teve esse resultado, né? Da participação tão efetiva que teve de 134 municípios e que somou esses 549, né? E como é que foi essa questão do recolhimento? Como ela foi realizada? Então, cada município se organizou, né? Juntamente com as nossas prefeituras municipais que foram os maiores parceiros, em especial nós aqui em São Leopoldo com a prefeitura municipal, através de duas secretarias da Secretaria do Meio Ambiente e de Limpeza Pública e fizemos três feiras para recolhimento, né? Então, a gente teve o apoio da mídia e as pessoas, então, iam até essas feiras... Foram espontaneamente. Exatamente, de forma voluntária. A gente teve o apoio também do Quartel 16, através dos meninos do Pelotão Esperança, porque chegavam carros com vários materiais. Então, a gente tinha que fazer esse descarregado carro e colocar nas caixas, enfim. E na Unicinos também a gente teve alguns postos aqui, dentro da própria Unicinos, para recolhimento, né? Então, assim, a gente fazia uma sistemática com a empresa, com a Trade Recicle, que fazia um recolhimento das ações, das feiras e desses postos fixos e iam somando, né? Iam pesando todos esses aparelhos recolhidos. Então, a gente só teve mesmo... O resultado, inclusive, desse São Leopoldo foi na semana passada. Então, a gente ficou bem feliz com o resultado. Foi super positivo. Interessante. E qual o tipo de mensagem que vocês querem passar para a população com essa campanha, Andréia? Então, era retirar do meio ambiente e desmanufaturar todo esse lixo eletrônico, né? E a maior, eu acho, a maior reflexão disso tudo é realmente a gente ter a consciência do meio ambiente, daquilo que pode vir a causar esses lixos serem jogados em rios, lixo comum, né? E o Sistema Fê Comércio, através dessa campanha, com a parceria também de uma empresa que fez esse recolhimento para desmanufaturar todos esses equipamentos, contribuiu com certeza, né? Num todo, só no Rio Grande do Sul, foram tantos aparelhos e a gente não tem ideia, né? Que às vezes fica dentro de casa, né? E as pessoas não sabem onde colocar. Exatamente, está lá na gaveta guardada, não sabe onde colocar, ou acaba colocando no lixo comum. É, com certeza. E prejudicando o meio ambiente, não é mesmo? Andréia, você já falou, então, que vários municípios aderiram a essa campanha. Como foi a disseminação dessa ideia? Então, foi esse lançamento que a gente teve em agosto, né? E, com certeza, os maiores disseminadores foram a própria comunidade, né? Nessa participação efetiva, né? De levar esse material junto até os postos, né? De recolhimento. E um apoio primordial, que foi com as prefeituras municipais, né? Que sem esse apoio, a gente também não consegue mobilizar tantas pessoas dentro da comunidade. E a própria prefeitura, através das suas secretarias, né? E essa disseminação que tem nas suas comunidades, né? Isso foi um facilitador para nós, né? Então, de todos os municípios do Estado, 134 municípios foi um número bastante expressivo, né? Para a primeira campanha, né? Do sistema, né? Sim. E para encerrar, Andréia, o SESC já está preparando alguma atividade para o final de ano, para o encerramento? Então, estamos preparando para o dia 18 de dezembro, uma parceria com a Unicinos, com a Orquestra Unicinos. A gente vai fazer na Praça da Biblioteca, às 20 horas, um show com Cleito e Gledir e Orquestra Unicinos, aberto para toda a comunidade, são todos convidados a participar. Então, dia 18 de dezembro, é um domingo. Sim, não tem desculpa, dá para todo mundo aproveitar. Dá para fazer as compras e depois encerrar com um grande show com Cleito e Gledir e a Orquestra Unicinos, que ano passado a gente já teve o primeiro Natal Sinos. Exatamente. Que foi com a Fafá de Belém e esse ano com Cleito e Gledir. Tá certo, atrações culturais importantes aqui da região. Andréia, muito obrigada pela presença e pelas informações. Nós que agradecemos, obrigada. Para saber mais detalhes da campanha, acesse fecomércio-rs.org.br barra campanha sustentabilidade. No próximo bloco, conheça o trabalho desenvolvido pela Escola de Arte e Educação do município de Campo Bom, que completou 20 anos de existência neste domingo. O Vale Mais volta em um instante. E aí E aí E aí E aí